Quarta-feira, limpa a pauta aqui na Assembleia Legislativa e começa um recesso de 15 dias. No final das duas sessões dessa manhã e comecinho da tarde, o presidente da Casa Eduardo Botelho fez um balanço do primeiro semestre aqui, das votações, dos projetos que foram votados, que foram apreciados, fala também das pautas que ficarão já para o segundo semestre, quantos dias a Casa ficará em recesso no Legislativo e qual vai ser a primeira pauta em votação no dia 7 de agosto. Veja aí. Sim, nós queremos voltar o segundo semestre já fazendo a eleição da mesa, na primeira sessão. Isso é importante para encerrar essa discussão. E aqui, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de muito trabalho. Nós fizemos discussões sobre meio ambiente, fizemos uma discussão sobre a pesca, fizemos uma discussão sobre todos os projetos de lei orçamentária. E estamos encerrando o primeiro semestre aqui com a aprovação da LDO em primeira votação. E também aprovamos uma alteração na data da eleição da mesa e também da composição da mesa diretora. Tudo isso foi feito aqui em comum acordo com todos os deputados. E agora nós vamos ficar três semanas aí e retornaremos para o segundo semestre, onde nós vamos ter um segundo semestre também de muito trabalho, muita luta. Nós temos a questão do Pantanal, nós vamos ouvir o Observatório do Pantanal que nós criamos, nós vamos ver a questão da pesca para ouvir o Observatório da Pesca, que eles façam um resumo de tudo isso. E começaram as discussões já prevendo o próximo ano, do que nós vamos executar no próximo ano. Então, até o primeiro semestre eu diria que foi altamente positivo todas as leis, todas as discussões que teve nesta casa. A próxima sessão é que dia mesmo, só para a gente reforçar, dia e horário. O senhor já volta com a eleição da mesa? Dia 7 de agosto nós retornaremos já com a eleição da mesa diretora.